Galera, galera, galera! Álbum número 3! Para quem é novo no canal, vou estar explicando a dinâmica aqui. Primeiro vídeo da caixa e depois duas fotos da mesma caixa, até o final. Dez caixas, cada caixa um vídeo e duas fotos. E no final, muita surpresa! O comprador de caixas pode comprar plantas avulsas, beleza? Fique até o final, que tem muita novidade até o final. Espero você lá! Caixa número 1! Na fileira do meio, lá no final, uma Euphorbia Cristata, na frente uma Orostak, tem Silver Star, tem Mini Rosinha, tem Crassulas, tem Mini Aloy, tem aqui a Lovely Rose. Caixa número 1, 15 mudas, pote 6, 200 reais! Caixa número 2, tem muita gente linda, tem filhos do César aqui. Tem Anunense, tem Aerostak, tem Cedo, tem Crassula, tem uma Dionísio aqui, eu acho que ela é avermelhada. Tem aqui no meio, duas Lovely Rose, lá no fundo, um Hobbit, um Caquitinho. Caixa número 2, 15 mudas, pote 6, 200 reais! Caixa número 3, pra quem gosta de coisa diferente, lá no fundo, Feijão Feliz, Crassula Arborescense, Crassula Rupense, Caixa Rosinha, Eônio, aqui tem aquela Euphorbia Mamoninha, que é linda, eu já tive ela gigantesca e depois eu perdi, né? Duas Lovely Rose lindíssimas, essa Xeveria lindíssima! Caixa número 3, 15 mudas, pote 6, 200 reais! Caixa número 3, 15 mudas, pote 6, 200 reais! Caixa número 4, tem Feijão Feliz, 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 com 3 brotações apicais, tem Crassula, tem a Zionísio, tem a Mamoninha de novo aqui, Caixa tem a Anunenses, olha esse pote, olha essas lindezas! Caixa, olha lá, uma Jade, Crassula, número 4, 15 mudas, pote 6, raiz nua, 200 reais! Caixa número 5, tem Sempre Vivo aqui, tem Anunenses, McDougall, Cedon japonês, Muita Crassula, caixa número 5, por apenas 110 reais! Gente, o que que é o óculos? Quanta menina linda nessa caixa, tem Brisa, tem Naviculares, tem Prolífica, tem a Euphorbia, Mamoninha e Anunenses, Feijão Feliz, Olha essa Brisa, como está feliz, 4 mudinhas, pra quem gosta, a Haort, a Mini Aloy, olha essas Mini Rosinhas, Silver Star, Lá no fundo tem uma menina lindíssima, meu xerequinho, outra menina lindíssima aqui, Anunenses, também bem grande, com Baby do lado! Caixa número 6, 200 reais, 15 mudas, pote 6! Caixa número 7, com Feijão Feliz, lá no meio, também já com as brotações apicais, Tem Crassula, tem Calanchoe, colher de cobre, tem Eone, Orostac, Naviculares, Yanunenses, Eone, o Kiwi, Semprevivo, Melaco, Silver Star, Tem muito aqui, quem está aqui também, o meu amigo Calanchoe, esqueci o sobrenome dele, é filho do César, tá gente? Beleza? Caixa número 7, com 15 mudas, pote 6, 150 reais! Para os amantes da natureza, quem gosta de gorduchinhas e plantas legais, tem a planta da amizade, peperômia, Tem ali uma linda Sanseviéria, gorduchíssima, uma Lúctea, a Lói Juvena, Naviculares, Aqui a Crassula Rupense, a Mamoninha, de novo, cheio de filhotinho, outra Lói, uma Hórtia, E aqui eu não sei quem é, gente, mas é muito prolífera, e lá tem uma Lói do César também, que fica lindíssima, Caixa para os amantes da natureza, por apenas 200 reais, caixa com 12 mudas, potes variados. Caixa muito rica, 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 número 9, tem logo na primeira fila aqui, uma lindíssima A Lovely Rose, uma Moble, uma Olivia, uma Pendente, aí a gente vai ter a Jadeita, a Filífera, a Silver Star, Uma Gavord, já com pendão floral, um Kiwi, um Feijão Feliz, já bem brotado, E uma linda Yarnunensis, a linda Sinocrassula. Pessoal, caixa com 12 mudas, potes variados, que que não é um óculos, hein? Potes variados por 200 reais. Caixa número 10, lá no fundo, parece que tem uma faia, mas não tem faia, não, tem brisa! Caixa número 10, linda, maravilhosa, na primeira fila aqui, logo no centro, Kubik Frost, uma Holly, gente! Pela primeira vez, a Gavord, tem muita gente linda nessa caixa, agora que eu vi que eu coloquei repetindo essa menina aqui, mas vai assim mesmo. Caio, uma Crassula lindíssima, um Arborecense, e aqui aquele menininho lindo que fica com a folhinha vermelhinha. Ah, não vou nem mexer, que eu fico com dó! Beleza, gente? Caixa número 10, pra encerrar o nosso álbum de vendas, claro que ele não acaba aqui, tá? Caixa número 10, com 12 mudas, 200 reais. Pessoal, vamos aproveitar aqui, agora quem fizer a aquisição da caixa, vai poder comprar plantas avulsas, tá? Aí daqui a pouco eu vou gravar umas plantas inéditas avulsa, pra quem comprar caixa, pode comprar planta avulsa também. Beleza? Vamos lá! 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 Legenda Adriana Zanotto E aí, gostou? Ficou com alguma dúvida? Estou por aqui para atender vocês. Um abraço! Legenda Adriana Zanotto